Amoras, a Erika vai ensinar pra gente agora como decorar uma bandeja maravilhosa. Ó, super linda e facinho de fazer. Oi, eu sou a Erika do Ateliê Petipo A e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma bandeja pra decoração. O que vocês vão precisar? Uma bandeja de MDF, pezinhos, manta de strass, esse aqui também é um strass, só que ele é um mais trabalhadinho, pincel, tinta, cola instantânea e tesoura. A tinta que a gente escolheu hoje foi a prata, tá? Então vamos começar? A gente vai pintar a nossa bandejinha, aí você vai começar dando a demão de tinta. Pra ela ficar bonita, com uma cor bem forte, você tem que passar em torno, mais ou menos, passar umas cinco vezes, pintar ela tanto dentro e fora, umas cinco vezes, que daí ela vai ficar com uma cor bem bonita. Aí ela vai ficar assim, ó, a caixa. A nossa bandejinha, né? E agora a gente vai decorar ela. A gente vai usar primeiro essa faixinha aqui, ó, e a gente vai colar com a cola instantânea. E a gente vai fazer esse processo em volta da caixa toda. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a manta de strass. A gente vai passar nela todinha em volta. Aí no final a gente corta, pra fazer o acabamento da nossa caixinha. Aí, ó, ela fica desse jeito, ó, que bonita que ela fica. Agora a gente vai colar os pezinhos na caixa. Pézinho, você vai passar a cola também. Esses materiais você encontra nessas lojinhas de artesanato, onde vende peças em madeira. Você encontra bastante coisa lá, desde a parte de tinta, pincel, as caixinhas, tanto a manta de strass também. Esses detalhes você consegue encontrar tudo em uma loja só, tá? E depois os pezinhos secados, ó, que linda que fica a nossa bandejinha. Aí você pode usar ela tanto no banheiro ou na sala. Ó que bonito que fica. Uma ótima opção pra você dar de presente. E aí, gostaram da dica? Faça e me marque. O meu Instagram é arroba ateliêpetipoamga. Ficou muito lindinha, né? E dá todo um charme na decoração. Então, se você manda bem aí no artesanato, bora fazer, aproveitar esses dias aí e fazer. Porque, realmente, você pode colocar a decoração, você pode colocar bebida. Fica muito bonito, né? Dá todo um charme na decoração.